Oh, 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 Papai Noel do Carro Mendes agora está aqui no Chimba Automóveis. Chimba Automóveis é tradição no comércio de seminovos. Quero um seminovo de qualidade, então vem para o Chimba Automóveis, porque aqui no Chimba Automóveis tem as melhores ofertas. Tem ou não tem, Matheus? Tem. Muito bem, então vem para cá. Olha só, a primeira super oferta eu tenho para você aqui no Chimba Automóveis. Este Citroën Aircross é um exclusivo, este é um 2011 de R$ 32,800. Por R$ 29,800 é R$ 3,000 de desconto. Agora, olha só este Honda Civic, é um LXR 2014 completão. Marcos em couro, câmbio automático de R$ 59,800 por R$ 57,800. Eu disse, apenas R$ 57,800 é R$ 2,000 de desconto. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui no Chimba. Esta aqui é a Sportage EX3 2012, de R$ 64,800 por R$ 59,800. É R$ 5,000 de desconto. Matheus, aqui tem muitas ofertas, né? Aham. Muito bem, então vem para cá, vem para o Chimba Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você.